Música Bem-vindos ao Mágico do Grazo Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre sonhar O terceiro volume e último Desse universo do Sandman Do Simon Spurrier com a Bilk Zevelin E o Matt Lopes Embora tenha outros autores aqui, outros desenhistas A Dani Strips e o Mathias Bergara Trabalhando em duas edições Pelo menos nesse encadernado Que tem as edições americanas De 13 a 20 Eu disse que é o último, porque é o último mesmo Essa equipe, o Simon Spurrier A Bilk Zevelin e o Matt Lopes Eles vão se despedir Fechar o arco deles, todo esse Caos ordenado Que eles apresentaram Desde a primeira edição, desde o retorno Desse universo do Sandman para os quadrinhos E agora No começo Acho que no final desse ano Ou começo do ano que vem Vai ter um novo título do Sonhar Que tem outra pegada Com o G. Willow Wilson Com o Unique Robbins Que chama The Dreaming Walking Hours Provavelmente só vai chegar aqui no Brasil Ano que vem mesmo Mas até porque a última edição Só para vocês terem ideia Ela foi lançada nos Estados Unidos Ela é de junho de 2020 Ou seja, provavelmente Abril de 2020 Chegou nas bancas lá E aí eles compilaram nesse encadernado Encerrando tudo Deve ter sofrido atraso Por causa do Esse walking hours Por causa do Da Covid-19 Vários títulos foram cancelados E outros adiados Mas enfim Eu estou aqui para falar Do Sonhar Do volume 3 Que chama Um Passe de Mágica E bem O que consiste aqui? No início do Sonhar Nesse início Do retorno do universo Sandman A gente estava acompanhando O desaparecimento Do sonho Do Sandman Que era o Daniel O mundo do Sonhar Entrou em completo caos Isso resvalou em todos Os outros personagens Desse universo expandido Do personagem E a gente estava acompanhando O desenrolar das situações E tentar buscar uma resolução Através de alguns personagens Entre eles A Dora É uma personagem nova Que eu curti bastante Ela super irritada Super chatinha E que é completamente adorável Também Tem o Lucian Tem o Abel Tem o Corvo Que eu esqueci o nome E são esses os personagens Acho que mais Que mais se destacam Nessa Nesse Nesse arco Que está tentando Trazer um pouco de novidade E ver o que acontece Quando o mundo do Sonhar Perde mais uma vez o Sandman Tem até um personagem novo Que ele toma lugar É tipo uma criança Com umas asas também na cabeça Parece aqueles personagens Da Clamp De uma linha de mangás De uma editora de mangá Japonesa Que fez Sakura Cardiocaptor Talvez vocês conheçam por isso Mas me lembrou muito O desenho da Clamp Deixa eu ver se eu encontro O personagem Mas enfim Nesse Nesse terceiro volume A gente já está encaminhando Para o fim Tem inclusive Aqui O garotinho Que toma lugar Do Sandman Ele tem um final Talvez Um pouco corrido Ou que eu queria Que se desenvolvesse mais Mas De todas as edições Da 13 a 20 São 8 edições 4 delas Que está no meio Ela se chama A Coroa É um arco Em 4 partes Ela é o centro Das atenções De todo o desenvolvimento Da conclusão Embora tenhamos mais 4 edições 2 antes e 2 depois Dando Aumentando Esse caldo As duas primeiras Primeiras edições Elas estão Na edição número 13 e 14 A gente tem a história A retificação Vai focar Em antigos deuses Anticas lendas Que moram Entre os humanos E eles estão Sofrendo uma certa Depressão Pelo desaparecimento Do sonho O desaparecimento Não do universo Do sonhar Mas como eles Estão sendo esquecidos Estão sendo ignorados Pelas pessoas Criaturas Que já foram Temidas E agora Elas são Relegadas Ao nada Com o passar Das páginas A gente percebe Que realmente Há um apagamento Desses personagens De forma sistemática A gente não sabe O que está acontecendo Se é simplesmente A descrença humana Completa Que está Levando essas pessoas Ao esquecimento É bem triste Acompanhar Tem o encontro deles Num grupo De autoajuda Que um Todo mundo Fica conversando E a gente Descobre Quem que Esses personagens são Eles até Tentam Se Se reencontrar Mas é Completamente Em vão É bem É triste Eu acho que Todo o sonhar Toda a história Do Simon Spugger Ela trabalha muito Com a melancolia A história seguinte A gente vai acompanhar A Dora Que está tentando Recobrar sua memória Chama A Quebra Ela está tentando Recobrar sua memória E para isso Ela faz Ela começa a jogar Um jogo de tabuleiro Cósmico Com criaturas Extraplanares Superpoderosas São os demônios Da Goetia É uma classe De demônio Que está muito Pautada Na magia hermética Então aqui A gente tem uma pesquisa Bem interessante Dos roteiristas Para esses Para essa literatura Que existe Uma literatura Do nosso mundo Mesmo E aí então A gente entra no arco A coroa Que vai mostrar De forma Completamente Melancólica Depressiva O esfacelamento Completo Do sonhar O novo senhor Dos sonhos Aquele garotinho Que eu tinha mostrado Ele parece Ele é uma criança Mas ela É de certa forma Fria E ela não consegue Compreender O que é o sonho Para a humanidade E para os próprios sonhos Esse novo senhor Dos sonhos Parece Que é mais Poderoso Que os Antigos Ele quer Centralizar Que tudo ocorra Nas mãos dele E com o tempo As criaturas Do mundo do sonhar Estão sendo Estão sendo Destruídas Mas Na destruição Do sonhar A raça humana Também começa A perder A vontade De sobreviver A vontade De Continuar viva E a gente vê Várias pessoas Cometendo suicídios Ou Cometendo Displicências Para morrer Porque acho Que não vale Mais a pena Sobreviver Nesse mundo Sem o sonho Nesse mundo Sem esperança A gente chega Na metade do arco Todos esses segredos Que foram construídos Sobre a destruição O especialamento É revelado Parece que tudo Começa A partir De um humano Que está Completamente Um humano Mega rico Que está Desacreditado Da humanidade A humanidade Que Ela está Cada vez mais Capturada Por religiões Supremacistas Individualistas A sociedade Se dissolve A partir do momento Que as pessoas Já não vivem mais Sociedade Vivem por seu próprio Umbigo Religiões Que pregam Que você viva Por seu próprio Umbigo Porque um Deus Seja ele Qual for Ele vai Ele vai te perdoar E se você Fizer uma coisa errada É porque Já estava esperado Então é só Que você se arrependa E se o mundo For acabar Poxa A gente não tem Nada o que fazer Porque Deus Queria que isso Acontecesse É uma forma De É uma forma De você De que várias Pessoas Isso é Obviamente Um paralelo Com o que está Acontecendo Na sociedade Atual É As pessoas Estão cada vez Mas pensando No próprio Umbigo E foda-se O que vai acontecer Para o futuro É basicamente isso Esse cara Ficou muito Transtornado Que o mundo Vai acabar Se todo mundo Só pensar Dessa forma Inclusive Ele chega a falar Sobre alguns grupos Que começam a desacreditar Na ciência E acreditar Só naquilo Que ele quer acreditar Sabe Vocês estão vendo Essa coisa de pós-verdade De mentiras Que agora Chamam Estão chamando De pós-verdade Mas teoricamente Esse termo Ele servia Para outra coisa Foi capturado Para justificar Mentiras Que Vários Várias pessoas Importantes Ou teoricamente Importantes Da política Que são Presidentes Governadores Agora prefeitos Usam Essas mentiras Para se manter Perpetuar No poder E disseminar Cada vez mais Falsidades E aí Várias pessoas E isso é uma questão Que ainda está em estudo Por que as pessoas Resolvem acreditar Em mentiras Tem mentiras Absurdas Eu acompanho Vários Vários sites Vários Checadores De Informação Que você lê E parece Puta É impossível Que isso Alguém acredite Nessas Nessas Barbaridades Do tipo Tomar Desinfetante E se curar Da covid-19 Mas as pessoas fazem Pessoas Que acreditam Naquilo Realmente Porque são Completamente Tapadas Pessoas Que não Acreditam Mas aquilo Faz Corrobora O discurso Que ela quer Corroborar E aí Ela dissemina Informações Falsas Se a informação For estranha Pesquise Se você achar Que ela não É verdadeira Não passe Para outros A gente Perdeu A capacidade De perceber Ironias E sarcasmos Então Aceite Que aquilo Que está sendo passado Por mais absurdo Que seja É alguém Achando que é verdade E se você Passar aquilo Como brincadeira A pessoa Que vai receber Você não sabe Ela pode achar Que aquilo é verdade E você só vai estar Disseminando Notícias falsas Então É Essa Situação Que a gente Está vivendo É justamente O que Provocou Esse cara A tentar Fazer uma Revolução E destruir O sonhar Porque ele Culpou Essa Irrealidade Culpou A situação De destruição Do próprio mundo E da sociedade E da sociedade Nessa Nessa Irrealidade Mas o que O desenvolvimento Da história Vai mostrar É que O irreal O mundo Do sonhar Ele não é O mundo Das notícias Falsas Mas ele é O mundo Da esperança É o mundo Onde a humanidade Pode espelhar E pensar Em possibilidades Traçar E criar Histórias Histórias De acontecimentos Que não ocorreram Que poderiam ter ocorrido De outra forma E pensar sobre a própria sociedade A arte Seja os quadrinhos Seja o cinema Seja jogos de computador Um desenho Um livro Bem Qualquer coisa Que você Que a gente possa considerar A arte Que é a manifestação Cultural De um grupo Ou de uma De uma sociedade Ela é necessária Para que a sociedade Continue Continue avançando Continue sobrevivendo Continue pensando Sobre si mesma E aí Essa História do Sandman A coroa E depois Como um passe Um passe de mágicas Que são as duas últimas edições Que vão fechar O encadernado Ela vai trazer justamente Essa discussão A necessidade Do sonhar A necessidade Da raça humana De poder projetar As suas ambições No futuro Poder repensar As suas próprias vivências Mas o lance é esse A gente tem que pensar Nessas vivências Enquanto comunidade Enquanto um ser Pessoas Que vivem Em meio a outras pessoas Pessoas Que Fazem Qualquer coisa ruim Que ela fizer Ela vai afetar outras Ninguém vive sozinho Ninguém vive Completamente Desligado Das outras Do mundo Mesmo Mesmo E é isso Essa mensagem Do sonhar É essa mensagem Do Espolier Da Bilkis Dessa surrealidade Dessa surrealidade Desse mundo Criado Pelo Reclamar É que na chegada Nas últimas edições A gente tem Quase que um Deus ex-máquina E algumas personagens Que a gente Vinha acompanhando Durante toda a série Elas perdem Protagonismo Para um outro Para uma outra figura De destaque Que Se vocês leem Nas entrelinhas Vocês já entenderam De quem eu estou falando Mas Para quem não entendeu Leia o volume E para quem também Entendeu Leia o volume Que vale bastante a pena E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem a roupa do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E Comprem esse universo O sonhar É muito legal Tem todas Outras histórias Do universo do Sandman Que também pode ser encontrada Inclusive pela Amazon Mais no site da PN também Mas se comprar pela Amazon Vai me ajudar Bastante canal Eu vou ficando por aqui Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E eu acho que eu já me enrolei Porque eu falei uma coisa Eu voltei Falei outra A gente se vê no próximo episódio E até mais Conversamos nos comentários Até mais E bons quadrinhos